Alguém sabe a diferença de caracol para caramujo? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio QQ. Galera, em muitas regiões do Brasil, caracol e caramujo são ditos como sinônimo. Não tem problema, sabe por quê? Porque não é o nome científico da espécie. Então no termo popular você pode utilizar. Em outras regiões, caracol é para quem vive em um ambiente terrestre. E caramujo é para quem vive em um ambiente aquático. Existe uma teoria evolutiva que mostra, que já caiu até em prova, que tudo começou em água salgada, invadiu o ambiente terrestre e depois foi para a água doce. Como é que comprova essa teoria? É porque se você pegar caramujo de água salgada, ele possui brânquias para captar oxigênio dissolvido. Quando você vai imaginando como aconteceu a evolução, exemplo, invadindo o ambiente terrestre, você vai já olhar o caracol, ele já tem pulmão. Apesar que todos os moluscos, eu vou mostrar para vocês, apesar de ter alguns brânquias e outros pulmões, galera, eles também têm a inspiração que a gente chama de cutânea, que é feito pela pele. Mas, bora voltar? Então, começou na água salgada, com brânquias, invadiu o ambiente terrestre, no caso, o caracol, tendo pulmão, e alguns voltaram para a água, só que voltaram para a água doce. E é por isso que você vai encontrar caramujo de água doce com pulmão. Então, já caiu uma vez em prova perguntando como é que um caramujo que vive em água doce tem pulmão. Isso mostra um fator evolutivo que saiu da água salgada, foi para o ambiente terrestre e depois foi para a água doce. Agora, caracol, caramujo, lesma, eles pertencem a uma classe dentro do filo molusca chamado de gastrópodes. Esse termo gastrópode, gastro, vem de estômago e pode, vem de pés. É porque os pés deles ficam bem próximos do que a gente chama de estômago. Outra classe também importante no filo molusca é a classe do polvo, da lula e do nautilus, galera. Eles são chamados de cefalópodes. Cefalópodes porque céfalo lembra cabeça, porque tem um cabeção. E pode, é como se fosse o pé na cabeça. Agora, a classe da ostra e do mexilhão é chamada de bivalve, porque a maioria dos representantes possuem duas conchas ou duas válvulas. Também essa classe já foi chamada de pelecípoda. Pelecípoda. Peleci vem de machadinha e pós de pés. É porque os pés deles lembravam um pouquinho uma machadinha. Tem duas classes também dentro do filo molusca que não caem muito em prova. Que são os cafópodes. Dá uma olhada aqui no lado. Grande exemplo é o dentálios. Dentalios porque lembra um dente. E o poliplacóforo. Dá uma olhada aqui no lado, nos quintos. Esse poliplacóforo, quer dizer poli, quer dizer vários. É porque é como se fossem várias placas no corpo. Agora, como sempre o objetivo é você tomar nota de tudo, dá uma olhada aqui pro quadro, galera. Já batendo aquele velho print. O filo molusca tem alguns representantes. Então, olha, gastrópodes, caramujos, caracóis, lesmas, tá? Cefalópodes, lulas, polvos, nautilus, bivalves ou pelecípodas, ostra, mexilhão. Eu tenho escafópodes, dentálios, poliplacóforos, eu tenho os quintos. Característica também do filo molusca já tá no nome. Eles possuem o corpo mole, possuem o corpo mole. Outra coisa, basicamente o corpo deles vai ser dividido em cabeça, pé muscular e massa visceral, tá galera? Olha que interessante, cabeça é muito desenvolvido, principalmente nos cefalópodes. O pé muscular é muito desenvolvido, principalmente nos bivalves, numa ostra, mexilhão. Pra quem já comeu ostra, pra quem já comeu mexilhão, quase a maior parte do corpo dela é só pé. E a massa visceral, ela é muito desenvolvida nos gastrópodes. Então, grande parte do caramujo, grande parte da lesma é basicamente massa visceral. Outra coisinha, não são ainda considerados segmentados. A gente vai ver futuramente, galera, que tem alguns animais que tem segmentos no corpo. São eles, anelídeos, artrópodes e os cordados, tá? Eles são chamados animais com metameria. Então, em prova, geralmente cai que o molusco, ele não é segmentado, sem metameria. Caiu esse termo metameria em prova, já sabe que é sem segmentação no corpo. Outra coisinha, a simetria, ela é bilateral. Quer dizer bilateral, só tem um plano de corte no corpo. Agora, pra estudar outras características do filo molusca. Dá uma olhada pra cá, galera. Olha, sistema nervoso continua sendo ganglionar, já começou a emplateominto a ser ganglionar, mas aqui vai ter uma diferença. Aqui, eu já vou ter maior complexidade do sistema nervoso. Aqui a gente diz que já começa a ter um sistema nervoso central. O sistema nervoso, ele já começa a se centralizar. Nós possuímos um sistema nervoso central e periférico. Então, a gente diz que no molusca, galera, o sistema nervoso é do tipo ganglionar, mas a gente já começa a dizer que é centralizado, tá? Sistema digestório é completo, ou seja, possui boca e ânus. Boca e ânus. É protostômio. Lembrando aqui, lá na nossa aula de introdução à zoologia, o que é protostômio? É aquele que dá origem primeiro à boca e depois surge o ânus. Não esquece disso. Deuterostômio, que a gente vai estudar futuramente, deuterostômio é o contrário. Equinodermos cordados. Já vai ser primeiro anos depois da boca. Por enquanto, aqui é protostômio. Sistema excretor, galera, metanefrídio. Kennedy, lá emplateominto, quando a gente estudou, por isso que é bom você assistir nas aulas na sequência, dá uma lembrada. Lá emplateominto, você falou, lembra lá da planária? Você falou que o sistema excretor do plateominto é protonefrídio. Aqui você já está usando o termo metanefrídio. Qual a diferença? É porque lá no plateominto, o protonefrídio, ele tira a excreção, tem células ciliadas, e tira a excreção do corpo do animal. Então, está espalhado em quase todo o corpo do animal. Então, a gente chama isso de protonefrídio. Aqui no molústico e também no anelídeo, eu não vou tirar a excreção do corpo do animal. Não vai ser do corpo do animal. A excreção, ela vai se concentrar numa região chamada de celoma. Pela primeira vez, galera, eu vou ter agora um animal chamado de celomado. Celomado. Celomado de verdade. Então, como eu tiro a excreção do celoma, de uma região chamada de celoma, por isso que a gente vai chamar de metanefrídio. Metanefrídio basicamente é o quê? É ciliado, continua tendo as células ciliadas, mas eu vou tirar isso do celoma. Então, são animais considerados celomados. Outra coisa que habita, eu posso nesse grupo aqui, nesse filo, ter animais marinhos, dulcícolas, que vivem em água doce, e animais que vivem em ambientes terrestres. Marinhos, em todas as classes nós encontramos representantes. Gastrópodes, cefalópodes, bivalves, tá? Dulcícolas, só encontramos representantes em gastrópodes e bivalves. Exemplo, os cefalópodes não existe dulcícola, pelo menos até então descoberto, tá, galera? E terrestre, apenas a classe gastrópode. Olha que interessante, a classe gastrópode, ela pode ser encontrada em todos os ambientes, em todos os hábitos. Isso já é uma característica evolutiva, já de disseminar, já de dispersar pelo ambiente. Bora estudar agora algumas novidades evolutivas dos moluscos. Dá uma olhada pra cá, galera. Esse termo triblástico celomado, ele vai, a gente vai ser usado apenas pro nosso estudo aqui, porque eu tô seguindo a sequência, nemateuminto, depois molusco. Mas pra quem assistiu a minha aula de introdução à zoologia, eu falei pra vocês que tem professoras que quando vai do nemateuminto em diante, ele pode seguir a ordem anelídeo-molusco ou molusco-anelídeo. Não tem problema, até porque um não deu origem ao outro evolutivamente. Eu tô seguindo a sequência aqui da maioria dos livros didáticos, que é primeiro molusco e depois anelídeo. Então isso aqui, galera, esse termo triblástico celomado, ser o primeiro, é uma novidade pro nosso estudo, mas não necessariamente evolutivo. Até porque, galera, pra evolução, dizer que um deu origem ao outro está errado, tá? Está errado. Mas muitas provas, infelizmente, de zoologia, caem assim. Sistema circulatório, eu tenho dois basicamente aqui. O fechado, todo mundo conhece o nosso, né? O nosso é um sistema circulatório fechado. O que quer dizer fechado? Sabe o que quer dizer? Deixa eu tentar explicar. O meu coração, pra ele bombear sangue pro meu dedo, sai do meu coração até o meu dedo por dentro de um vaso sanguíneo. O vaso, o que vai acontecer pra entrar aqui no meu dedo, é diminuir. Ele vai diminuindo, 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 até se tornar um capilar sanguíneo. Onde vai fazer também as trocas gasosas, tá? Mas é tudo por dentro de vasos. A gente chama quem é tudo por dentro de vasos, tem a circulação por dentro de vasos, sistema circulatório fechado. Dentro dos molústicos, galera, a única classe são os cefalópodes. No caso, polvo, lula, tem sangue de verdade. Quem tem sistema circulatório fechado, tem sangue de verdade. No nosso caso, é hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína onde ela tem ferro, daí a cloração avermelhada. Já a lula, o polvo, elas têm a hemocianina. Hemocianina tem o cobre, já dá a cloração azulada. Se o nosso sangue, em vez do ferro, tivesse o cobre, ele ia ser azul, tá? Então, é assim que funciona. Agora, se sem querer, você passou pela rua, pisou num caracol, galera, ah, meu Deus, eu matei, espalhei sangue pra todo lado, ele não tem sangue. Por que ele não tem sangue? Aquele líquido que saiu dele é chamado de hemolinfa. Hemolinfa. Quem tem sistema circulatório aberto, ou lacunar, que é a maioria deles, tá? Com exceção dos cefalópolis, tem hemolinfa, galera. Como seria o sistema circulatório aberto, que a gente vai ver daqui a pouco no desenho? Funciona assim. Imagina a gente. Eu tenho meu coração, vai bombear a hemolinfa, não é sangue, só que pra chegar no meu dedo, até o meio do caminho, pode até ter vaso, sabia? Mas do meio do caminho em diante, te vira por difusão. Então, a gente diz que pode ter até vasos, mas o vaso, ele não completa o ciclo até o final. Parte dele cai em lacunas, cai em uma parte aberta. Então, existe uma parte aberta. Por isso que a gente chama de sistema circulatório aberto. Sistema respiratório, galera, uma novidade também. Cutâneo pela pele existe em todos. Então, todas as classes vão possuir sistema respiratório cutâneo, mais alguma coisa. A maioria que vive na água, claro que vai ser branqueal. Kennedy, não são todos que vivem na água que vão ser branqueais, não. Lembra no começo da aula que eu falei pra vocês que tem exceção? Gastrópode, galera. Os gastrópodes, eles vão ter pulmonar, né? Lembra que gastrópode que vive dentro da água salgada, ele vai ser branqueal. Mas o terrestre e o caramujo que vive na água doce, possui pulmonar. Lá na esquistossomose, você que estudou esquistossomose, eu mostrei lá que tem um caramujo de água doce. Ele tem um sistema respiratório do tipo pulmonar e cutâneo. Beleza? Então dá uma anotada nisso aqui. Agora pra gente entender um pouquinho mais a estrutura dos moluscos, eu vou mostrar como exemplo pra vocês um gastrópode. Galera, um caramujo. Dá uma olhada pra cá. Primeiro, dá uma olhada geral aqui, bate um print. Seria importante até você desenhar. Aqui eu não quero desenhar, mas pelo menos bora tentar entender como funciona isso. Primeira coisa, Kennedy, essa concha que tem em cima dele parece de uma tartaruga. Não tô entendendo. Sabe por quê, galera? A maior parte dos gastrópodes, do caramujo, ele começa a formar a concha dessa forma e depois ele sofre uma torção no corpo dele. Então sofre uma torção. Que pode ser pro lado direito, pode ser pro lado esquerdo, então ele começa a se entortar. E muitas vezes o ânus dele vai pra uma região conforme a torção. Às vezes o ânus dele, ele torce o corpo dele e fica em cima da cabeça, às vezes o ânus, onde ele defeca na cabeça. Mas vamos entender a anatomia. Primeiro, aqui embaixo da concha existe uma prega epidérmica que é exclusiva dos moluscos, que é chamada de manto opalio. De novo, o que é o manto opalio? É uma prega epidérmica que começa a secretar a concha. Cai em prova. De onde é que vem a concha? Do manto opalio. É o que secreta a concha. Tá? Outra coisinha. Olha aqui. Eu tenho a cabeça dele, eu tenho a boca. Tem outra coisa que é exclusiva dos moluscos. É uma estrutura raspadora que tá dentro da boca dele chamada de rádula. A rádula é uma estrutura exclusiva dos moluscos que serve pra raspar os alimentos. Olha que interessante. Só tem uma classe que não possui rádula. Daqui a pouco eu vou anotar isso pra vocês. Que são os bivalves ostra, mexilhão, não possui... Cai uma vez em prova. Quem é a única classe que não possui rádula? São os bivalves. Porque ostra e mexilhão eles são animais filtradores, tá galera? Filtradores. Então a rádula serve pra raspar os alimentos. Então ele vai comer, vai raspar o alimento. Ele vai passar o alimento pro estômago. Então aqui fica o estômago dele. Estômago, olha, no pé. Por isso que ele é um gastrópode. Aqui, galera, tem uma glândula que é chamada de glândula digestiva onde produz enzimas digestivas. Também ela pode ser chamada de hepatopâncreas. Hepato porque tem a ver com o fígado, pâncreas porque tem como se fosse um fígado pâncreas dele, tá? Aqui, esse tubo aqui é por onde ele vai, então, digerir, absorver os nutrientes até ele defecar pelo ânus dele. Tudo bem? Aqui embaixo é onde a gente vai encontrar o pé dele, que a gente chama de pé muscular. Então tem o estômago em cima do pé, por isso que ele é chamado de gastrópode. Outra coisa que eu queria que você olhasse rapidinho aqui é... Eu tenho uma brânquia dele, então deixa eu sair da frente. Tem a brânquia dele. Kennedy, pra que serve a brânquia? No caso aqui, a brânquia encontrada em um animal aquático, ela serve pra pegar o oxigênio e liberar o gás carbônico. Ela vai pegar o oxigênio aqui, vai por dentro de um vaso até chegar no coração. Esse é o coração dele. Pra que serve o coração dele? O coração, claro, que vai bombear essa estrutura aqui, olha, oxigenada. Só que lembra, galera, o sistema circulatório ele é aberto. Então vai passar apenas por dentro de... Tem vasos, até que tem vasos. Mas vai passar por todo o corpo por dentro de vasos? Não. Então vou pegar o oxigênio, ele vai aqui, a substância, vai pro coração e o coração, ele bombeia e acaba liberando aqui pra todo o corpo. Então, por isso que a gente chama... Então, olha, o coração tá bombeando e jogando no corpo. Te vira aqui, sistema circulatório aberto. Uma coisa interessante, esse aqui é o coração, uma coisa interessante é que o coração dele está dentro de uma bolsa chamada de celoma. Só que o que é mais interessante até hoje, a gente não entendeu porquê, é que essa bolsa ela tá cheia de excreta. Olha que interessante, o coração que bombeia aqui a substância oxigenada pro corpo dele, tá? Ela, esse coração aqui, galera, ele tá dentro de uma bolsa cheia de excreta. A gente não entendeu porquê. E quem vai retirar essas excretas do corpo dele, sabe quem é? É o metanefrídeo. Lembrando que o nome é metanefrídeo porque aqui dentro tá cheio de cílios, só que é retirada a excreta a partir do celoma. Por isso que o nome é metanefrídeo. O pró-nefrídeo não tem o celoma, o pró-nefrídeo não tem o celoma. O metanefrídeo tira a partir do celoma, tira a excreta e vai liberar pelo poro excretor. Outra estrutura que eu queria mostrar pra vocês é que o ânus, o poro excretor, a branquia, elas estão dentro de uma cavidade que é chamada de cavidade do manto. Por que o nome é cavidade do manto? Porque vem também a partir do manto. Eu sei que é muita coisa, mas é mais pra você analisar e entender essa estrutura. Então não esquece, ostro e mexilhão eles não possuem rádula, eles são seres filtradores e eles podem ser utilizados como bioindicadores. Então se eu estou em determinado local e eu quero saber a qualidade da água em determinado local, isso é importante pro Enem, tá galera? Eu quero saber a qualidade da água, o que seria o correto? Você pegar um pouco da água de determinado local? Não, porque ela não representa a totalidade. Você pode ter determinado local poluído e o outro não tão poluído. Então como é que eu vou avaliar o local em si? Você tem que pegar um ser que é filtrador, que está filtrando a água. Isso é mais econômico, tá? Então você não vai ter que gastar com uma máquina e você está utilizando um ser biológico. O Enem adora fazer isso. Então as ostras, os mexilhões, eles são ótimos bioindicadores. Outra coisa interessante pra falar sobre os bivalves, dá uma olhada aqui no lado, é que não são todas as ostras, tá galera? Mas algumas ostras, elas têm a capacidade de produzir pérola. E Kennedy, como é que é produzido a pérola? É porque assim, como a ostra, ela é filtradora, ela está filtrando, algumas vezes vem um grãozinho de areia ou uma partícula estranha. E essa partícula estranha, ela pode ficar entre a concha e o manto. O problema é que a ostra, galera, não tem como pegar, eu vou pegar o meu, a minha mão aqui e tirar essa partícula estranha. Não. Então uma forma dela se proteger é produzir uma substância chamada de nácar. E vai envolvendo essa partícula estranha. vai envolvendo, vai envolvendo, durante anos e anos envolvendo essa partícula estranha, pode futuramente dar origem a uma pérola. Tem gente que acha que quando vai abrir uma ostra, a pérola vai estar dessa forma aqui do lado. Não, galera. Na verdade, a pérola vai estar dessa forma, olha. Vai ter uma pele em cima, por cima, vai ter a massa visceral. Então pra você, na verdade, tirar a pérola, que pode ter várias pérolas numa ostra, e depende do valor comercial, dependendo da ostra, você vai ter que arrancar, coitadinha, a pele dela e o manto, que muitas vezes ela acaba morrendo. Agora tem algumas exclusividades do molusco que eu queria que vocês anotassem. Dá uma olhada pra cá, olha. Primeiro, manto ou palio, que é essa prega epidérmica que só tem neles, ela pode dar origem à concha, e algumas ostras, não são todas, vão dar origem à pérola, e ela pode dar origem também à cavidade do manto. E a cavidade do manto, por sua vez, pode formar brancas ou pulmões, tá? Outra coisa, rado lá, que é exclusiva também dos moluscos. São dentículos, raspadores, tem gente que compara até como se fosse uma língua raspadora. É rica em quitina, tem várias estruturas de quitina. Lembrando que são ausentes em bivalves, ostro e mexilhão eles não possuem, porque eles são seres filtradores. Agora deixa eu mostrar o último quadro pra vocês e os últimos comentários sobre os moluscos. É claro que tem muita coisa, ainda muita curiosidade, mas eu tentei nessa aula aqui sintetizar o máximo para você fazer exercício. Dá uma olhada pra cá, galera. Concha. A concha, ela tem uma parte orgânica, tem uma parte inorgânica, ela pode estar ausente em polvo, lesma, como exemplo. Tem uma concha interna na lula, sabia? A lula, ela tem uma concha interna chamada de pena e a concha externa ela está na maioria dos moluscos. Reprodução sexuada é dos moluscos, eles podem, na variedade entre todos eles, tá? Pode ser de sexo separado, dióico, ou pode ser hermafrodita, monóico. Fecundação, pode ser externa, pode ser interna. Desenvolvimento, pode ser sem larva direto ou pode ser indireto com larva. Geralmente, quando tem larva, é uma larva chamada de trocófora. Nos bivalves e em alguns gastrópodes, a fecundação, ela é externa, galera. Os gametas, eles são lançados na água, formam um zigoto e formam uma larva chamada trocófora. Traduzindo, desenvolvimento indireto larval. Enquanto o quê? Na maioria dos gastrópodes, maioria deles, o desenvolvimento já vai ser direto, não tem larva. Posso dar um exemplo à maioria dos gastrópodes? O caracol daquele de jardim. E eles são hermafroditas, sabiam? Mas que um dia eu vi uma vez um caracol em cima do outro? Na verdade, galera, apesar de eles serem hermafroditas, eles gostam de trocar a esperma entre eles para fazer o que a gente chama de fecundação cruzada. Com isso, gera maior variabilidade genética e não tem larva. Nos cefalópodes, todos são dioicos, sexos separados. E o macho, ele tem um tentáculo que insere, não tem? Tem um tentáculo modificado para inserir o esperma. A fecundação, ela vai ser interna. Desenvolvimento é sem estágio larval. Logo, desenvolvimento direto. Eu aguardo você na próxima aula sobre anelídeos. Até a próxima. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o Tio KK explica.